Um homem de 45 anos agrediu e ameaçou sua mulher, recebeu uma paulada na cabeça do filho e terminou preso na noite do último sábado. Tudo isso aconteceu em Ribeirão Corrente. Os policiais receberam uma denúncia anônima de agressão, tentativa de asfixia e ameaça de morte pelo 190. Quando chegaram, a vítima, uma mulher de 40 anos, contou aos policiais que o seu companheiro o tentou estrangular. A ação foi interrompida pelo filho de apenas 10 anos, que deu uma paulada na cabeça do homem ao ver a cena. A mulher reforçou aos policiais que foi ameaçada e que violência doméstica é recorrente entre o casal. O agressor foi detido, levado à delegacia, não pagou a fiança de R$ 3 mil e encaminhado ao centro de detenção provisória.